Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês e hoje eu apresento a gameplay de Cicult. Agora ele chega no Xbox aí com uma ampla atualização, trazendo novos desafios no modo Arena. Vou fazer uma gameplay aqui então inicial, comecinho do jogo, para vocês verem como é que ele está aqui funcionando, rodando no Xbox Series. Beleza galera? Se puder deixar aquele curtir, agradeço demais. Se você não é inscrito, se inscreva. Então, bora lá. O jogo já começa, vou brincar que a gente já vai entrando nessa casa e já tem um tutorial na verdade, né? LB para a gente defletir, XB, dá uma finalizada. O jogo ele está em Legendas PTBR. E é um jogo aí de luta, né? Jogo aí Kung Fu. Muito interessante para a gente conhecer. Boa! O equipamento dele é bem tranquilo, só fazer sequência aqui de X e Y. Então você consegue a finalização ali com Y e B, só cortar os dois ao mesmo tempo. Um ataque pesado aqui a gente consegue quebrar algumas portas. Como a gente já percebeu logo ali no comecinho Bota a gente saltar o espalho Ok Eu já vim louco Eu estou quase desculpando o espalho Não seja tão arrogante Aqui a gente não faz nada Vamos subir as escadas Estou seguindo para cá Não está acho que nada E aqui é para a gente correr Uma disparada Beleza Acho muito importante Quando as empresas lançam o jogo Eles se preocupam em colocar o nosso aí como APTDR Isso aí é muito mais Para a gente entender e conhecer a melhor das histórias do jogo Não consigo pegar a garrafa Que beleza Vamos subir as coisas para longe Vamos subir o cenário aqui Vamos subir para cá Tem uma galera ali Yang Como você usa a galera que fala Não 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 Sobou ninguém Muito bom Eu acho jogos de luta ser muito interessante para a gente brincar É muito divertido Eu gosto um pouco de jogos de luta Nesse beat it up também acho bem maneiro a gente jogar Então o jogo para mim assim é muito bom O jogo para mim é muito bom O jogo para mim é muito bom O jogo para mim é muito bom É um gráfico assim meio cartonesco Há para mim é muito bom E o jogo de assistir Para mim é muito bom Mas de nação E o jogo de assistir É muito bom Ai que eu vou ter Eu gosto muito de água Sifu. Você sabe que eu estou aqui, não é? Just step aside. Você foi um erro. Eu deveria nunca ter ensinado. Mas você... Agora você sabe muito. Por voltar aqui, você me deu uma segunda chance. Essa vez, eu vou fazer o que eu devo. Fiz o que vem. Fiz o que vem. Fiz o que vem. . 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 Father! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Morte resistiu, segurar para levantar Ah, a gente morre, a gente vai envelhecendo Não estava ligado nessa temática Interessante A gente vai envelhecendo Interessante, cara, interessante Não imaginava que essa coisa que você morri e envelheceu Não tinha me ligado nisso Mantuação, arregulabilidade, revela estrutura Acho que é para a gente aumentar as coisas Isso foi uma recompensa Um pouco de barro Ah, o que eu vou pôr aqui? Esse aqui, olha para a gente Desencargo de consciência Tá bom, tem mais lá, meu Tá bom, tem mais lá, meu Tá bom, tem mais lá, meu Tá bom, tá bom, tá bom Mãe,acha, anda É isso aí que vai fazer uma coisa que vai estar aqui. Deixe-me ter que ir embora. É isso aí que caiu, de repente. Estou fazendo uma pergunta. É isso aí, querido? Oh! É bom na cara aí, ó, gorgão. Já foi. Beleza, pegamos notas. Vamos investigar. Uma porta pra ele sair. Vai levador. Vamos lá. Vamos lá. Come on. Speed this up. I don't wanna be late for the club. Who in the fuck are you? Be careful, he's got a weapon. O que é isso? 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 O que é isso?